Agora vamos, Campo Grande já está no jeito, diretor? Opa, lá está ele, o repórter Gerson Wassoff, nessa segunda-feira, com os destaques aí da capital. Bom dia, Gerson. Bom dia para você, Israel, e para todos aí de Três Lagoas. Destaque, então, desta segunda-feira, é justamente uma atualização de como está a comunicação dela após os incêndios, sabe que a comunidade sofreu com um grande incêndio lá, esse foi o maior incêndio já registrado em comunidades aqui em Campo Grande, então, atingiu lá mais de 180 famílias, essas famílias ficaram desabrigadas, tem alguns abrigos feitos pela prefeitura, mas muitas preferiram continuar ali nas imediações da favela, ali nas imediações da comunidade, para garantir, então, esse atendimento da prefeitura. Bom, por lá, a posição deles, lógico, é de vulnerabilidade, mas a prefeitura está ali cumprindo o seu combinado com eles. Bom, por lá tem algumas tendas montadas pela prefeitura, pelo exército, essas tendas foram disponibilizadas pelo exército, então, eles estão lá, eles recebem ali alimentação durante cerca de o dia inteiro, café da manhã, almoço e janta, lá também tem alguns banheiros públicos para eles, e também um banheiro ali feito pela Solurba, ali também para banho, para esses moradores, então. Eles estão por ali, a gente foi conferir como eles estão por lá também, porque nesse final de semana nós tivemos uma chuva aqui em Campo Grande, e a gente sabe que pela situação deles, o lugar onde eles estão é totalmente ali de terra, então, é bom continuar acompanhando essa situação desses moradores. Por lá, eu conversei com uma liderança, que é o Daíl da Silva, ele é pedreiro, faz parte ali da liderança da favela Mandela, e ele disse que por lá as famílias continuam amontoadas nessas barracas, tá? Elas, enquanto aguardam uma posição da prefeitura, aguardam os terrenos prometidos, elas continuam amontoadas em barracas, por lá tem famílias que estão, por lá tem barracas, na verdade, que tem ali cerca de seis famílias juntas em uma barraca só, em uma tenda só, e então acabam continuando ali muito amontoadas. Quanto à chuva, eles disseram que algumas barracas, algumas tendas tinham infiltração de água da chuva, então a Cufa, que é a central das favelas, disponibilizou algumas lonas para eles, então eles conseguiram encobrir essas tendas com essas lonas para que a água da chuva não infiltrasse mais e pelo menos tirar esse dano. Mas eles continuam preocupados, porque onde eles estão, como eu disse, é totalmente de terra, foi feita ali algumas barragens para a água da chuva não vir com tanta força, mas se vier uma chuva mais forte, realmente vai ficar complicada a situação desses moradores por aí. Por lá também eu conversei com a Jaqueline Rocha, ela é do lar, ela era moradora da favela, é uma das pessoas também que perdeu tudo durante o incêndio, ela está na tela onde ela está, tem apenas três famílias, é ela e mais duas famílias e todas são parentes ali, então eles conseguiram se organizar de uma forma melhor, mas ela disse que já encontraram até cobra por lá, que a situação por lá não é nada boa, eles estão esperando realmente uma posição. Bom, essa posição foi dada pela Prefeitura de Campo Grande, na semana passada a Prefeitura fez uma reunião com representantes da comunidade e também com outros órgãos municipais e foi aí anunciado que as 187 famílias atingidas irão receber lotes regularizados em algumas regiões aqui da capital, tá? São mais aí de 100 lotes sendo regularizados para eles, então para atender essas 187 famílias. Esses terrenos terão parcelamento ao longo do prazo pelas famílias, com pagamentos mensais aí correspondentes a 10% de um salário mínimo e também desde então já estão sendo realizadas a divisão dos lotes e também ligação da rede elétrica e água nesses lotes. Então tem lotes em diversas regiões da cidade, são pelo menos quatro lotes onde estão sendo disponibilizados novos espaços para essas famílias, também já está sendo feito por lá na rede de esgoto e tudo mais. O lote mais próximo à comunidade, onde eles ficam, vai ser dado às famílias que têm filhos já matriculados nas escolas municipais ali na região e as demais famílias, as demais pessoas vão então se organizando nos demais lotes. Qual que é o prazo dado? O prazo aí é de seis a oito meses para que essas famílias já estejam bem nesses lotes, então com essas terras para si, podendo construir suas casas ou pelo menos com a ajuda da Prefeitura, ajudarem a Prefeitura na construção dessas casas também. Então um prazo aí de seis a oito meses e essas tendas então, e muitas famílias não querem ali sair ali do Mandela, por mais que exista abrigo já mudados pela Prefeitura em algumas escolas municipais, muitas famílias não querem sair ali da região porque querem garantir esse atendimento, querem estar mais perto da comunidade e também chamando mais essa atenção do poder público. Então elas continuam, como eu disse, nessas tendas disponibilizadas pelo Exército, que a princípio tinham dez dias de previsão de ficarem por lá, a gente já está entrando em contato com a Prefeitura para saber como fica a situação dessas famílias por lá, se elas vão continuar mesmo nessas tendas, a gente sabe que a chuva por ali é perigosa, já encontraram animais peçonhentos por lá e também algo tem que ser feito o mais urgente possível e a gente continuar acompanhando essa situação por aqui. Que coisa, hein, Gerson? Realmente é uma situação aí que preocupa, né, dessas famílias que viviam naquela situação precária, veio o incêndio, destruiu tudo e agora por conta aí desse tempo acabam sofrendo ainda mais. E agora você falou de chuva neste final de semana aí na capital, meu amigo, que chuva, hein? Aqui em Três Lagos não caiu uma gota, em compensação em Campo Grande, foi um verdadeiro aí vendaval, fortes ventos. Como é que está o tempo aí neste momento aí na capital? Olha, pelo menos a chuva diminuiu as temperaturas por aqui, viu? A capital, depois de muito tempo, está agora com um tempo mais tranquilo. A gente sabe que as últimas semanas foram muito intensas, com calor muito intenso aqui em Campo Grande, então agora pelo menos está mais ameno essa temperatura aqui depois dessa chuva, tá? Pelo menos na região da favela do Mandela a chuva não foi tão forte, mas lógico, como você disse, foi um alto volume de chuva ao longo do final de semana. Agora aqui em Campo Grande, 28 graus, mas ao longo de toda manhã ficou cerca ali de 23, 25 graus, então o tempo mais tranquilo realmente, esse calor mais tranquilo. A máxima prevista para hoje é 32 graus, que deve chegar já já a uma hora da tarde, depois a temperatura só tende a cair com mínima prevista de 22 graus aqui em Campo Grande. Você só faltou me avisar se está chovendo aí? Agora? Não, hoje sem chuva desde o início da manhã. Muito bem, seu Gerson, muito obrigado pela sua participação. Ah, amanhã, Gerson, amanhã tem CBN em ação, hein? Mas é um assunto que nós iremos falar amanhã aqui no TVC Agora. Combinado? Combinado, então amanhã esse evento do Grupo RCN aqui em Campo Grande, que promete muito para os empresários e para todos da classe que querem saber mais das palavras de Guiragel, mas a gente fala mais amanhã. Muito bem, amanhã é lá em Campo Grande e na quarta-feira aqui em Três Lagoas, hein? Imperdível para você aqui de Três Lagoas. Ô, meu amigo Gerson, muito obrigado pela sua participação. Uma ótima tarde de trabalho para você e todos do CBN e até amanhã. Valeu, Zé. Bom trabalho para vocês aí e até amanhã.